Item 9, processo... 2 de aneiro, 2 de aneiro, o preto está pedindo 2 de aneiro, 31 de dezembro. Então, prorroga até 31 de dezembro de 2013, não é porque aí fica uma data fechada, não é? Tá. 31 de 12. Então, item 9, processo 48.564.23.203.51. Então, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia, versão 2014, aplicadas ao novo sistema de contabilização e liquidação. Diretor relator, doutor André Pepitone. Aqui é uma abertura de audiência pública, o voto está bem resumido, porque eu vou contar com a apresentação técnica da SEM, para explicar melhor o que está sendo proposto. Bom, com o propósito de adequar, aperfeiçoar e ajustar as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, a partir de janeiro de 2014, a CCE encaminhou diversas cartas, por meio das quais apresentou os módulos listados no quadro 1. Então, tem o módulo de medição contábil, garantia física, contratos, tratamentos e exposições e diversos outros. Em 21 de novembro de 2013, mediante a nota técnica 150-2013, a SEM apresentou a análise das regras de comercialização propostas pela CCE, e esse documento é o que subsidia, então, a abertura de audiência pública. Eu faço aqui só uma observação, para o melhor andamento dos trabalhos, que no próximo ano, quando formos tratar das regras de 2015, você vê que o processo aqui, ele é alimentado por uma série de ofícios e manifestações da CCE que carecem de análise da SEM. Então, para que atinjamos aí o objetivo temporal, que isso aí inicie com uma certa antecedência, para que a gente possa estar abrindo essa abertura, essa audiência pública, em um prazo anterior, dando tempo para que a própria ANEL avalie as contribuições dos agentes. É o relatório. Então, vai ter a apresentação técnica da SEM. Boa tarde a todos. Trata-se da abertura da audiência pública que vai cuidar da versão de 2014, de regras. As motivações que nos faz sempre alterar as regras, dependem de quê? Dependem de dispositivos legais ou normativos, ou de aprimoramentos que a CCE, o monitoramento da CCE e da ANEL, verificam durante o período, durante o ano, no caso de 2013. Essa proposta, ela vem abrangendo 19 temas e com modificações em 18 módulos dos 24 módulos que existem hoje. Primeiramente, vou destacar aqui um dos principais aperfeiçoamentos das regras, que dependem, que vêm dessa análise do acompanhamento do mercado. O primeiro ponto é o aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à tarifa de uso, de tarifa de uso, TUS e o TUS. Essa medida vem de determinações da diretoria, já para fazer o ajuste dessa forma de cálculo, que hoje esse cálculo é feito com base nos recursos e requisitos apenas do mês. E esse aprimoramento vem dar um tratamento, o mesmo tratamento que fazemos na apuração da insuficiência de lastro, que olha os últimos 12 meses, o que temos de recurso e requisito. Outro aprimoramento é para o primeiro ano, como é que a gente vai considerar o lastro para o primeiro ano da operação comercial de usinas que não tem garantia física. Hoje essas usinas, do ponto de vista do que a gente considera como lastro, é a própria geração. Então, no primeiro ano, se a usina, depende, no caso de um exemplo, de uma usina de biomassa, que tem um período certo de safra, se ela deseja vender durante todo o ano, no período lá em que ela não tem nenhuma geração, então ela vai ser apurada uma insuficiência e vai pagar penalidade por isso. Esse aprimoramento visa dar, vamos dizer assim, um cheque especial, um valor de garantia física para o primeiro ano e, de acordo com o que essa usina gera, durante esse ano, a gente faz essa aferição, ver se ela realmente gerou nesse volume de energia que foi declarado por ela. Se não, a gente faz um ajuste e, se ela gerou abaixo, a gente aplica a penalidade em cima dessa diferença também. Outra alteração é o rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com o contrato de cota, que, antigamente, essa exposição financeira, ela era dada com base nos contratos de cota de cada distribuidora, que depende de um assaso que vem da sazonalização do simples. E esse efeito trazia uma... o resultado financeiro da exposição, ela era diferente para distribuidora e distribuidora. O que a gente está fazendo agora é definindo um valor para a exposição financeira da usina e rateando conforme o volume de cota anual para dar um efeito igual desse resultado. Além das questões de aperfeiçoamento, tem vários itens que dizem respeito a determinações regulatórias, legais e tal. A primeira é das regras do 12º Leilão de Energia Nova, que hoje é a regra que foi aprovada lá em outubro, da resolução 578, já trazia uma parte dessas regras, e agora a gente vem completando o conjunto de regras que trata desse leilão. Esse leilão tem uma especificidade, que ele é o primeiro leilão que o contrato traz realmente o volume de energia que o vendedor deve entregar. Essa é a diferença. Também da adequação do limite de repasso de custos sobre contratação, tem aquele... o módulo que trata do repasso do custo sobre contratação. A gente tem que incluir a questão do 105%, que antigamente era do 103%, e a forma de empilhamento dos contratos. Lembrando que esse módulo está de acordo com o módulo, com a audiência pública que está tratando do empilhamento dos contratos de cotas de garantia física e de angra. Que aí o resultado dessa audiência vai impactar diretamente nesse módulo. Outra questão é a própria inclusão das regras relativas à contratação de angra 1 e 2, que estava sendo feito por MAC até então e vai passar para a regra agora. E outro ponto é a operacionalização da portaria 455 e 185. Mas a questão principalmente aqui é dos contratos flexíveis e da inclusão também da sessão de montante de energia. Lembrando também que esse tema está sendo tratado em audiência pública específica e todo o rebatimento que ele tem vai ser incluído no módulo. Outro ponto também é a inclusão do processo de sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e laço de energia. Esse tema ele vem da resolução 584, foi aprovada recentemente e trata das condições, prazo para a sazonalização. Aqui, com relação à recomendação, existe a necessidade da emissão de despacho para determinar que a CCE aplique esse regramento relativo a SASO, que o prazo de sazonalização vai dar meados de dezembro, 19 de dezembro mais ou menos. E é necessário que haja esse despacho para que a CCE utilize esse regramento e que os agentes saibam como vai ser o resultado da SASO deles. Porque, com essa nova resolução, vai ter uma garantia física específica para alastro e uma garantia física específica para o MRE, para evitar todo aquele rebatimento que houve em janeiro. Então, para a alocação do MRE, a gente tem cotas, Itaipu e outros interessados, vão seguir sempre a curva de SASO dos demais agentes. E, em dezembro, esses demais agentes vão realizar suas sazonalizações e o rebatimento dessa SASO para os demais, então, para isso, necessidade desse despacho. Assim, a CCE analisou todas as propostas e entende que estão em condições de serem submetidas à audiência pública. Obrigado. Agradeço ao Carlos Eduardo pela apresentação técnica que acabou de fazer. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública para o exercício da competência da ANEL de regular as regras de comercialização do artigo 3º, inciso 14 da Lei 9.427, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. Portanto, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhor diretor, isso não viu objeção? A minha fundamentação retrata exatamente o que o Carlos Eduardo acabou de apresentar, ou seja, falar um pouco de cada um dos tópicos que está sendo submetido à audiência pública. Então, passo direto aqui ao dispositivo do voto. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.00.6423.2013.51, voto por Determinar a instalação de audiência pública no período de 28 de novembro a 27 de dezembro de 2013, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para aprovação dos 18 módulos das regras de comercialização versão 2014, e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que proceda com a sazonalização da garantia física e de contratos, conforme as regras aqui propostas, nos moldes do que está sendo submetido à audiência pública, e divulgue aos interessados os resultados do processo de sazonalização. O Carlos abordou muito bem a necessidade da divulgação e do conhecimento dos agentes do resultado do processo de sazonalização. E aqui, diferente do processo da CEA, que comentei que estava no período de Natal, Ano Novo, e, portanto, estendi a audiência pública até a 31 de janeiro, propus ao colegiado, nesse caso, infelizmente, fico prejudicado de fazer essa proposta, porque as regras precisam ser aprovadas para ser implementadas já na contabilização de janeiro de 2014, que ocorre em fevereiro. Então, findando a audiência pública em 27 de dezembro, a CEA ainda tem praticamente o mês de janeiro para concluir as suas análises, de tal sorte que a proposta é manter, então, esse período, 28 de novembro ou 27 de dezembro, mesmo tendo ciência que compreende o período de Natal. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, no período de 28 de novembro a 27 de dezembro de 2013, com o objetivo de eu ter subsídios e informações adicionais para aprovação dos 18 modos das regras de comercialização versão 2014, e por determinar a CCE que proceda com a sazonalização da garantia física de contratos conforme as regras aqui propostas nessa abertura de audiência e divulga aos interessados o resultado do processo de sazonalização. Právaim. Právim. Obrigado.